Juntos contra a fome foi o mote para juntar num jogo solidário os amigos do futebol e as estrelas de futebol. O local escolhido foi o estádio do Candal e contou também com a participação de cerca de 100 voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa. E o resultado não poderia ter sido melhor. Já conseguimos 10 toneladas, por isso temos de estar orgulhosos e hoje vou dormir muito bem. Porquê? Porque sei que amanhã há pessoas que vão estar um bocadinho menos mal. Foram 10 toneladas de alimentos não perecíveis que o projeto conseguiu arrecadar com o futebol solidário. Alimentos que serão distribuídos pelas juntas de freguesia parceiras da Cruz Vermelha Portuguesa em Gaia, Santa Marinha, Oliveira do Douro, Mafamude e Madalena, que irão entregar os cabazes a famílias carenciadas. Eu não sei a quantidade de famílias finalizadas de todas as freguesias, mas, por exemplo, sei que Santa Marinha tem 300 famílias. E, portanto, isto para eles também acaba por ser uma renovação de estoque. Foi uma forma de eles próprios conseguirem dar respostas mais eficazes e mais duradouras à população que servem. Um projeto solidário que fez com que a população de Gaia se unisse em prol de uma causa solidária. A avaliação neste momento é mais do que positiva. O resultado alcançado de cerca de 10 toneladas superou em muitas nossas expectativas. Primeiro porque temos todos muita noção do período que estamos a viver e, portanto, não estávamos à espera de uma adesão tão grande em termos de fornecimento de géneros. Mas, felizmente, o povo português é solidário, o povo português em geral e o de Vila Nova de Gaia em particular. Futebol Solidar é um projeto que juntou várias caras conhecidas, todos por uma causa, solidariedade.